De que forma que acontece isso? Como que ele vai, então, se habilitar, né? Vamos para o que a gente realmente precisa de saber. Ele precisa de ter, para ser considerado familiar, ele precisa de ter o quê? Quatro módulos fiscais rurais e ele tem que ter o módulo fiscal. O que que é isso? O módulo fiscal é de acordo com a cidade, com o município que ele reside. Vou dar um exemplo aqui em Viçosa, são 23 hectares o módulo fiscal rural, ou seja, quem tiver em Viçosa e tiver 92 hectares é considerado um vitor familiar, né? Então, são uma das características. Outra característica responsável para que ele possa se enquadrar é que o empreendimento, não são todos, tá? Tem algumas exceções, mas os empreendimentos têm que ser o quê? Localizados em zona rural, tá? E esse empreendimento dele, o laticínio, o entreposto de ovos, unidade apícola, ele não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tá? De construção, de área de construção, certo? E essa, além desses três tópicos, né? Zona rural, o tamanho do estabelecimento, o módulo fiscal rural, ele tem que ter ADAPE, mas ADAPE está até ela justamente ao módulo fiscal rural. Então, se ele tem ADAPE, ou melhor, se ele tem ADAPE, ele tem os quatro módulos fiscais rurais. Então, ele está enquadrado como agricultor familiar. E como que funciona? Então, o que que aconteceu no início? No início, a gente fazia as visitas, o produtor, ele ia ao escritório do IMA, procurava a gente, para a gente poder estar fazendo o seu cadastro na agricultura familiar, perante essa lei 19.476. Com o passar do tempo, a gente percebeu, bem falado pela Karina, quem faz, quem conhece o perfil do produtor, como que ele está financeiramente, onde ele pode atingir os mercados, quem que é? A EMATER que faz esse trabalho de extensão. Então, em parceria com a EMATER, a gente, então, fez o seguinte, que a EMATER, em vez de o produtor chegar para o IMA e solicitar o cadastro, isso seria feito para a EMATER, porque a EMATER ia já fazer um diagnóstico, né, como bem falado por ela, e já fazer uma triagem, nos primeiros momentos, porque às vezes o produtor, ele vai para o município, mas aí ele pede uma solicitação de cadastro no estado, ele tira até a oportunidade do outro produtor, que está mais avançado naquele momento que ele, né, para a gente poder fazer as solicitações de cadastro. Então, a gente, feito isso, o produtor indo à EMATER, ele está apto a vir para o estado? Então, a EMATER nos passa um e-mail com essa solicitação de cadastro, então a gente marca uma visita com o produtor, certo? A gente marca uma visita com o produtor, junto com a EMATER, e aí, nessa primeira visita, a gente faz um plano de ação, né, com o produtor, explicando para ele, explanando para ele como que se é o cadastro da agricultura familiar, porque se ele se cadastrar, essa lei, né, a 19.46, ela garante que o produtor cadastrado dentro do estado, ele tenha até dois anos para fazer todas as adequações necessárias para ele atingir o 100% das instalações. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo. Se eu chego na propriedade, por exemplo, com o nosso produtor e o Tiago. O Tiago depois pode falar um pouco. Quando nós chegamos na propriedade do Tiago, o Tiago tinha um esboço de uma agua indústria, de uma faca de laticínios. O que nós fizemos? Nós fizemos, então, o quê? O plano de ação com ele, para ele corrigir os erros de imediato, ou seja, as ações imediatas para ele poder ganhar o direito de vender dentro do estado, que é o quê? O cadastro. Então, ele fez as adequações mínimas para atender higiene, para atender fluxograma dos produtos que ele ia produzir, e aí nós demos a oportunidade de ele se cadastrar na agricultura familiar. Então, se faz o plano de ação, o produtor faz as adequações e a gente, então, assina o seu termo de compromisso com o Estado, com o IMA. E, nesse termo de compromisso, no checklist feito nessa visita primordial, a gente faz o quê? A gente coloca ali todas as não conformidades encontradas nessa visita. Então, a gente pontua para o produtor, você tem que fazer isso com um mês, você tem que fazer isso com dois, com três, isso até as coisas que precisam de mais tempo, que pode se fingar em até dois anos. E, então, a gente começa, então, a fazer as visitas periódicas ao produtor, certo? E aí, nas visitas periódicas, a gente vai cobrando o quê? O que foi acordado no termo de compromisso assinado com o IMA. Se ele disse que vai fazer o plano A com os 60 dias, então, daqui a 60 dias ele tem que fazer o plano A. Então, e assim por diante. Então, a gente procura orientá-lo, fazer uma educação sanitária com o produtor, junto com a EMATER, é claro, como bem disse a Karina. A questão dos POPs, os manuais de boas práticas, a parte de extensão, de ajudar o produtor, de fazer as adequações, a EMATER, cabe a um órgão, no caso a EMATER, de estar ajudando, auxiliando o produtor. Então, feito-se isso, gente, é uma forma de se cadastrar no IMA. Mas, para chegar a essa questão, a gente tem que ter o quê? Além de termos as adequações necessárias, nós temos que ter os equipamentos. A gente tem que entender de que, para se produzir qualquer produto, nós temos que ter o equipamento mínimo para produzir e um fluxograma. Então, o que a gente faz nessas visitas? Primeiramente, a gente pontua os equipamentos do produtor, que muitas das vezes o produtor, ele quer fazer o frescal, ele quer fazer mussarela, ele quer fazer um iogurte, mas a gente chega na propriedade dele e, naquele momento que a gente vai lá fazer uma visita, só a estação de cadastro, ele só tem, no momento, ele tem uma caldeira e tem um tanque de camisa dupla, ou seja, e uma mesa, ele com aqueles equipamentos, ele vai poder fazer iogurte? Naquele momento, não. Por ele não ter uma fermenteira, uma iogurteira, para poder produzir o iogurte, ele tem que ter o quê? O equipamento correto para se produzir o produto. Mas, naquele momento, é um impedimento. Não necessariamente, no futuro, ele vai vir a conseguir, se ele fizer o passo a passo das adequações corretamente. Obrigado.